Senhor Deus Pai, o Todo-Poderoso, eu te agradeço por mais um dia e também declaro a nossa vida em perfeita vitória conduzida em triunfo neste amor e nesta graça de nosso Senhor Jesus Cristo para os abençoados que vão receber esse estudo e saber que eles são também mais que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor que eles são amados do Senhor, que são salvos e salvos para sempre que ninguém tira eles das mãos do Senhor eu te agradeço Pai Minha vida era sem explicação Nem eu mesmo entendia Quando algo acontecia Oh, meu coração Que não sabia Para muitos eu não tinha solução Para mim só um milagre E o milagre aconteceu E o milagre aconteceu Jesus me deu a mão Sorriu Pois o meu futuro agora eu sei Estava nas mãos do meu rei Ele nunca me deixou Minha vida transformou Pois agora sou feliz Pois agora sou feliz Não as vivo em solidão Jesus Cristo me salvou E me deu o seu perdão E me deu o seu perdão Minha vida era sem explicação Nem eu mesmo entendia Quando algo acontecia Oh, meu coração Que não sabia Para muitos eu não tinha solução Para mim só um milagre E o milagre aconteceu Enfim Jesus me deu a mão Sorriu Pois o meu futuro agora eu sei Estava nas mãos do meu rei Ele nunca me deixou Minha vida transformou Minha vida transformou Pois agora sou feliz Pois agora sou feliz Não as vivo em solidão Jesus Cristo me salvou Jesus Cristo me salvou E me deu o seu perdão Seu perdão Um, 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 um Obrigado.